Esse treinamento, ele é muito mais para a gente estartar o nosso cérebro, tá? Não busca aqui ter o ouvido absoluto. Eu confesso que a minha audição não considera um ouvido absoluto. Eu não sei exatamente qual é a frequência, nota. Às vezes eu não sei exatamente a frequência que eu preciso achar. Eu vou buscá-la e está tudo bem, mas eu sei pelo menos a região que ela está. Poxa, ela está ali entre 1K e 2K, 1K e 3K. Ela está ali entre 500, 600, 700 Hz. Primeiro a gente vai fazer um treinamento apenas com o ruído. Então não estranha. Nesse primeiro momento, a gente vai gerar alguns sinais. E vai ser tipo um jogo, vocês vão ter que participar. Esse treinamento, é importante dizer que esse treinamento aqui, eu já apresentei ele para algumas pessoas. Comodiólogos, otorrinos, né? Pessoas do áudio em geral. E todos concordam que há uma eficácia nele. Então, não é um treinamento que eu tirei da minha cabeça. Quer dizer, até tirei da minha cabeça. Mas que não tem comprovação, que não tem teste, embasamento, nada disso. Se a gente olhar bem essa tabela, lá tem uma referência aqui do que é subgrave, grave, médio grave, médio agudo, agudo, etc. Essa referência é muito importante se a gente interpretar ela como referência e não como verdade absoluta. Então, se você interpretar ela como referência e não como verdade absoluta, você vai conseguir treinar melhor o seu ouvido. Mas vocês vão me dizer, então a primeira coisa que vocês vão me dizer é se ele é grave, médio ou agudo. Ok? Vamos começar devagar. Grave, médio ou agudo. Eu quero saber se isso é grave, médio ou agudo para você. Não interessa o que é grave, médio ou agudo para você. Eu quero saber se é grave, médio ou agudo. Beleza? Então, bora para o primeiro sinal aí que a gente vai ouvir. Bora lá. No mesmo voluminho. Você diria que esse som é grave, melhor ou agudo. E esse sinal aqui? Grave, médio ou agudo. Esse aqui é um clássico, hein? E esse sinal aí? Ó, não vale, não vale pegar analisadorzinho RTA do celular para roubar. Senão você não está treinando o seu ouvido, hein? Vamos fazer isso de ouvido aqui. Bora lá. Vamos mais um sinal aqui antes da gente subir de nível. E esse sinal aqui? Grave, médio ou agudo. Esse terceiro sinal aí que eu soltei. Esse primeiro teste é para mostrar para vocês que, às vezes, a nossa percepção entre essas bandas é confusa. Se a gente não determina algumas coisas, tá? Por exemplo, vamos considerar agora um novo range ali, ó. Grave, médio grave, médio agudo e agudo. Vamos lá. Vou soltar um outro nós aí, tá? Vamos lá. Grave, médio grave, médio agudo ou agudo. Daqui a pouco eu revelo todos os sinais que eu soltei. Fiquem tranquilos. Esse sinal aqui. Grave, médio grave, médio agudo ou agudo. E aí? Grave, médio grave, médio agudo. Mais dois sinais antes de eu revelar algumas coisas para vocês aqui, ó. Vamos lá. E esse sinal aqui? E esse sinal aí, ó. Está comprovada a teoria, ó. Vamos lá. Vamos agora entender o que vocês ouviram aí no começo, tá? O primeiro sinal que vocês ouviram e falaram que era agudo era 4K. Depois vocês ouviram 1K e vocês disseram que era médio. Depois vocês ouviram 2K e disseram que era agudo. Então, quando a gente tinha três opções, ó. Quando a gente estava nesse slide aqui, tá? Vocês falaram que 4K era agudo, 1K era médio e 2K era agudo. Agora, quando a gente avançou para essa fase aqui, vocês falaram que 4K era agudo, só que o 2K que antes tinha sido agudo, virou médio agudo. A definição de grave, médio grave, médio agudo e agudo, ela é relativa. Por isso, para a gente conseguir entender, a gente precisa definir isso com números. E é isso que a gente tem aqui agora. A gente vai definir isso com números, tá? O que é grave? De 20 Hz e acima, começamos o grave. Onde é o médio, o meio do meio? 1K. Onde é muito agudo? 20K. Tá? Para a gente ir entendendo o que exatamente a gente está associando. A gente vai aumentando essa tabelinha aos poucos para vocês irem conseguir associando, tá? Então, reparem que médio agudo, por essa tabelinha que está aqui, ela começa acima de 1K. Médio grave e abaixo de 1K. A gente não determinou ainda quem é de médio agudo para agudo e quem é de médio grave para grave. Ok? A gente vai fazer isso agora. Então, a minha pergunta é, a gente vai começar a descer esse rolê aí. Essa frequência aqui, ela é grave, médio grave, médio aguda ou aguda? E aí? Grave, médio grave, médio aguda ou aguda? O que ela é? Exatamente. Eu chamaria isso de um médio grave, tá? Ok. Agora, por que ele é médio grave e não grave? Porque a gente está começando a separar essas coisas. Eu vou separar mais um pouco, tá? Vamos dificultar um pouco mais o nível agora. Agora, não me interessa os nomes. Vamos chamar de ABCD. Agora a gente começa a dividir mais isso aí. E a gente vai dificultando e vai dificultando e vai dificultando. Então, a gente tem os níveis aqui. A, B, C, D. Quero que vocês me digam se a frequência que eu soltar agora, ela é A, B. C ou D, ok? Então, um desses raminhos aí tem que ser que frequência é essa aqui? A, B, C ou D? E aí? A, B, C ou D? C, 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 C. A maioria está falando por C e realmente é C. Que frequência é essa? É 600 Hz, tá? Vamos para mais um teste? Vamos dificultar as coisas agora? Vamos ver se vocês conseguem essa daqui, ó. Outra frequência. E aí, que frequência é essa? A, B, C ou D? Realmente é D. É o começo do D ali. É 3.500 kHz, né? É 3.5 kHz, na verdade. 3.500 Hz, tá? Então, E, D. Se você está acertando todas até agora, maravilha. Isso se você não está com o analisador RTA aí. Estou de olho em você que está com o analisador RTA aí. Estou olhando, hein? Estou de olho. Mas se você não está com o analisador RTA, se você está fazendo isso de ouvido, como deveria ser, e você está acertando, muito bom. Essa é a primeira fase. Se você está errando ainda, vamos lá. Como é que a gente faz para melhorar isso? Tem um software que eu já falei, que são os treinadores de ouvido. Tem para Android, tem para iOS, tem vários aplicativos de treino auditivo. Você pode treinar e eles fazem a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, o que eles fazem? Eles soltam nós e você tem que acertar, tá? Então, isso aí já é uma boa ideia para a gente começar a treinar no seu ouvido, ok? E a gente vai fazer mais três sinais aqui, tá? Para a gente ver se vocês acertam. Concentra, pensa bem. Eu vou dar agora um referencial para vocês. O que significa isso? Eu vou dar uma nota e vou mudar. Então, esse aqui é o sinal de 440 Hz. Ouve 440 Hz. 440 Hz, de novo. E essa outra frequência que eu soltei depois de 440? Que frequência é essa? Ela está onde? Ela é A, B, C ou D? E aí? E aí? E aí? Obrigado.